Meu Deus, filha, não fique calada. Fala onde você foi. Ai, dá pra me deixar em paz, tia? Amanhã eu explico tudo o que você quiser, mas agora eu quero ficar sozinha. O Alessandro está muito irritado, Monserrat. Saiu correndo pra te procurar. Eu devia ter visto os gritos que ele dava. Comecei a tremer de medo. Ai, você é muito exagerada. É que nessa idade eu tenho de... Saiu daqui. Alessandro, por favor, calma. Saiu! Por favor, meu Deus, fica tranquilo. Eu já não tenho pra vocês saírem daqui. Eu quero falar sós com a minha mulher. Tá, tá tudo bem, tia. Não se preocupem. Por favor, saiu. Boa noite. Ué, eu pensei que você nem ia se dar conta que eu tinha saído daqui. Mas é claro, você estava tão entretido com essa sua amiguinha, Maria, que enfim... Eu suponho que você queira saber onde eu fui. Não é necessário. Eu sei perfeitamente onde você estava e com quem. Ah, é? E eu estava com quem? E onde eu fui, segundo você? Você foi outra vez aquela maldita cabana que fica perto do rio. Se atreva a dizer que não. Da vez que o Juventino te encontrou naquela cabana, você teve o cinismo de me dizer que tinha marcado um encontro com o José Luiz Álvares. Mas eu não acreditei porque eu pensava que esse cara estava morto. Mas você está errado. Não, eu não estou errado. Você está assim, calma, Alessandro. Fica tranquilo, deixa eu te explicar. Não, eu já te disse que eu não preciso que você me explique nada. Você mesma me contou que o José Luiz está vivo. E agora eu sei que você se encontra com ele na cabana para tomar vinho e rolar com ele da maneira mais vulgar. Eu espero que esse homem não tenha te deixado muito cansada. Mas o que você está fazendo? Não se aproxima de mim. Por que não? Eu sou teu marido e tu és uma mulher muito guapa. Suéltame. Suéltame. E ademais, eres mía. Suéltame. 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 Suéltame.